Esse é o Lua Silva Vai te pegar na história O baile já tá lotado e ela quer rebolar Ela só quer esprega, esprega Sacanagem, roça, roça Eu quero ver o Vivo Sessentário Ela é demais, tá preparada? Olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada? Olha como é que ela mexe essa raba Pereleca no chão Pereleca no chão Pereleca no chão Perelica no chão Perelica no chão Perelica no chão Perelica no chão Esse é o Lua Silva Perelica no chão Peração de pecado a história O baile já tá lotado e ela quer rebolar Ela só quer esprega, esprega, sacanagem, roça-roça Quero ver você sentar, quero ver você sentar Ela é demais, tá preparada, olha como é que ela mexe essa raba Ela é demais, tá preparada, olha como é que ela mexe essa raba Perereca no chão, perereca no chão, perereca no chão Vai jogando até o chão Perereca no chão, perereca no chão Vai jogando até o chão Perereca no chão, perereca no chão Vai jogando até o chão